Olha aí galera, mais um Bem vivinho aí Guaiubazinho, peixe bonito E bom É da mesma família dos vermelhos Show de bola Olha aí galera, mais um Bem vivinho aí Guaiubazinho, peixe bonito E bom É da mesma família dos vermelhos Show de bola E aí E aí E aí E aí E aí